Fala aqui galera, mais um vídeo do canal GameCraftBR Ok galera, a gente vai estar fazendo um vídeo bem rapidinho mesmo Só avisando pra vocês da nova série que eu e o Zueira Games vamos estar lançando aí galera Que é a 66 quarto dos desafios galera Vocês fazem essa série aí no canal do Authentic Games aí galera Só que a gente vai estar fazendo aqui Minecraft Pocket Edition galera E esse mapa ele vai estar na descrição aí, só que não desse vídeo Do primeiro episódio de 66 quarto dos desafios Você que queira estar realizando ele né galera E a série vai ser bem legal mesmo, eu já tenho o mapa Só que tá no outro celular meu Que eu tô arrumando ele né, tô tentando né galera E já já eu já vou estar gravando, voltando a gravar vídeo com ele Então galera, mas eu só vou começar essa série mesmo Sério, eu só vou fazer essa série se galera tem que atingir uma meta boa de likes galera Porque 66 quarto dos desafios é muito bom Então merece like galera Eu pelo menos gostei demais da série do Authentic E eu vi lá no canto, lá no vídeo recomendado Eu vi lá, 66 quarto desafios, mapa de Minecraft Pocket Edition Eu pensei, nossa que legal, acho que eu vou gravar pro canal Vai que é uma boa E eu queria saber a opinião de vocês galera, o que vocês acham Se vocês falam na descrição, ah, é muito ruim isso aí Pá, ninguém vai gostar, não vai dar like, não vai dar views Eu não faço galera, agora vocês falam, não, vai ser uma boa Pá, vai ser muito legal Faz mesmo Aí eu vou tá fazendo galera Então deixa o seu like galera Se inscreve no canal E por favor galera Deixa o seu like aí E falou Que nós tá precisando de séries galera Então falou e até o próximo vídeo E fui